LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Quase tudo sem saber Nunca estivemos em guerra Perdemos pouco, só um pouco sem querer Arraba com tudo que estivesse ao redor Espero que seja possível apagar As marcas que deixaram Sem contar o que foi perdido Espero que seja possível apagar As marcas que deixaram Sem contar o que foi perdido Quando lembrar das vezes que chorei Falei alguma coisa que mude os sentidos Acorda vencendo pra nunca mais perder O mágico efeito que vai chegar com o dia Espero que seja possível apagar As marcas que deixaram Sem contar o que foi perdido Espero que seja possível apagar As marcas que deixaram Sem contar o que foi perdido Quando a noite chegar ao fim O pior momento já passou E eu aqui fico sentindo Que a vida vai ser bem melhor Que a vida vai ser bem melhor Mas sim Ok FUNNY FLOG SOLE FICCOLES